O vídeo de hoje é dedicado a todos vocês que me pediram para ensinar como tratar a síndrome do intestino irritável. E o melhor desse vídeo é que eu vou te ensinar também como tratar o seu cliente da síndrome do intestino irritável através do Shiatsu, que é a terapia oriental mais conhecida no mundo. Olá, meu nome é Paula Guimarães, sou terapeuta oriental e professora formada pelo Okido International Institute no Japão. E neste canal eu trago para você saúde através das terapias orientais. A síndrome do intestino irritável é uma condição gastrointestinal crônica, caracterizada por sintomas como dor abdominal, distensão do abdômen, o abdômen incha, irregularidades no funcionamento intestinal. O que significa isso? Uma hora está muito solto, outra hora está preso o intestino. Dá um desconforto generalizado no abdômen, no intestino, embora não tenha uma causa conhecida. Fatores como estresse, dieta, sensibilidade intestinal desempenham esses papéis significativos em sua manifestação. E agora eu quero passar para você como a gente trata isso com o Shiatsu. O Shiatsu é uma terapia que se baseia na aplicação de pressão em pontos localizados em canais de energia, que a gente chama de meridianos. Quando a gente estimula a circulação da energia vital, conhecida como Ki, é uma energia que permeia todas as coisas, permeia os órgãos, a gente estimula o ponto através da energia vital. Então nós vamos tratar o meridiano do intestino para tratar a síndrome do intestino irritável. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Vem comigo! Nessa linha aqui, corre o meridiano do intestino grosso, que a gente vai usar para tratar a síndrome do intestino irritável. Ele sobe aqui, aí ele vai até a face. Essa parte aqui, eu já ensinei para vocês esse ponto aqui, que eu uso muito quando o intestino está preso. Esse meridiano, ele é cheio de pontos. Um, dois, três, quatro. Ele vai tendo pontos ao longo do canal. O ponto é onde a gente acessa a energia. Aqui, a região mais importante que a gente vai usar para tratar essa síndrome, para tratar esse desconforto, os sintomas da síndrome, é essa aqui, próximo ao cotovelo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Bem no cotovelo tem um ponto, que é o intestino grosso 11 aqui. A gente vai ter para cá pontos e vai ter para cá. Então, você vai fazer esse pedacinho aqui. Dobra levemente para que o músculo relaxe e você possa fazer a pressão. Ó, pressiona, pressiona. Cada tempo da pressão, são três tempos. Não três segundos, três tempos. Um, dois, três. 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 Quantas vezes eu vou fazer esse trabalho aqui? Você pode fazer sete, nove, dez vezes, repetindo essa linha de pontos. A pressão vai ser conforme a pessoa. Se você estiver muito dolorido, você vai mais leve. Quem rege a intensidade da sua pressão é o paciente, é o cliente que está recebendo a massagem oriental. Ele que vai dizer se está muita dor, se tem que ir mais leve. Aí você pega o ponto mais dolorido e fica nesse ponto, fazendo pressão, levemente circular. Vou gravar umas trinta vezes. Esse ponto está bem sensível nela. Então, vou ficar aqui. Não precisa saber decorar todos os pontos. É importante saber por onde corre a linha do intestino. E aí você trabalhar a linha. Quando você estica muito o braço, a pessoa estica o braço duro, tensiona o músculo. Por isso que é sempre bom fazer com o braço levemente flexionado, que você pega toda a musculatura relaxada. Você também pode usar essa parte do corpo, principalmente nos homens que têm muito músculo rígido. Os homens que têm a musculatura muito rígida. E você trabalha também com essa parte para não usar só o seu polegar. Agora a gente vai repetir esse movimento do mesmo jeito no outro braço. São simétricos. Dos dois lados é igual esse meridiano. Esfrega, faz uma fricção para que tire a memória de dor. Está vendo como a pele fica toda trabalhada? É uma pressão forte, mas vai ser dentro do limite de dor de cada pessoa. Então, esse lado é o mesmo local. O meridiano do intestino grosso sobe aqui, passa pelo ombro e vai até a face. A gente vai trabalhar esse trecho aqui, mais ou menos um palmo, né? Nessa região. Flexiona o braço. Então, a gente vai usar esses pontos também para diarreia. Pode ser quando o intestino está preso. Pode ser para flatulência. Quando o abdômen incha, fica com gases, mal-estar abdominal, você pode usar tranquilamente esses pontos do Shiatsu, que são pontos relacionados ao intestino. Através desses pontos, a gente acessa a energia do órgão e melhora o que é a energia de vida do órgão. Então, influencia diretamente no metabolismo do seu intestino. Fora isso, né, gente? Tem que comer saudável para que o microbioma do intestino seja um microbioma propício para uma boa digestão, uma boa eliminação, né? Tenha muitas bactérias boas no seu organismo. Ok? Tá vendo como a pele fica sensível? Pode fazer pressão mais leve quando a pessoa está muito inflamada, com o intestino muito inflamado. Gente, vocês viram que você pode usar esse ponto para diversas coisas do intestino. Para gases, flatulência, mal-estar. Você come alguma coisa, seu intestino expande, fica a barriga dura, fica a barriga mola, intestino solto, intestino preso, colite, síndrome do intestino irritável, síndrome de Crohn. Você pode usar esses pontos com segurança. E olha quanta gente que você conhece que tem problemas intestinais. Então, encaminhe esse vídeo para as pessoas, porque você pode fazer auto-aplicação, mas também você vai usar isso na sua prática clínica. Você atendendo, você vai usar isso, vai ensinar a pessoa a fazer em casa. Você vai fazer na sua família, em você mesmo, para manter esse equilíbrio da energia desse órgão, da energia do intestino. A gente sabe da importância do intestino. Hoje ele é chamado o segundo cérebro de tão importante que é o bom funcionamento do intestino. Deixa aqui nos comentários como é o seu intestino. Se você gostaria de ver por aqui mais vídeos sobre esse assunto, intestino preso, outras coisas do intestino, compartilhe com seus amigos, põe no grupo, todo mundo vai usar. Me ajude a levar saúde e informação sobre saúde de uma forma natural para mais pessoas. Obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.